O seu nome é Roberto E o Benfica pegou por ele mais de 8 milhões Não se sabe o quanto Vá ao certo Mas com ele na baliza não há campeões Tu pensaves ao Jesus que assim não vamos lá Com o Roberto na baliza nem guarda-redes o Benfica tem Contra o Sion, contra o Sion Que frango Contra o Guimarães, contra o Guimarães Que frango Contra a Académica, contra o Nacional Não vai não dizer que isto é normal Reza um piteiro, que anda frangueiro Quem? Roberto Ai que frango Ai que frango Ai 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 que frango Ai que frango Ai que frango Ai 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 que frango Ai que frango Lá vai frango E contra o Porto, e contra o Porto É mais um frango Contra a Académica, contra o Nacional Só frango Contra o Sion, contra o Sion Que frango Contra o Guimarães, contra o Guimarães Que frango Contra a Académica, contra o Nacional Não me não dizer que isto é normal És um pinteiro Que anda frangueiro Roberto Ai que frango Ai que frango É o terceiro guarda-redes mais caro da história Ai 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 que frango Ai que frango Este guarda-redes bem de futsal é Ai que frango Até leva chapéus de 30 metros Ai 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 que frango Ai que frango Vamos no Estádio da Luz Um golaço De fora da área Amém Meu Deus Foi Amém 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 E